e rola rapaziada firmeza como é que vocês estão tranquilos aqui quem fala que vocês é o Juan e hoje rapaziada trazendo mais um react para vocês e dessa vez quem vi quem vi enfim eu acho uma série né eu ainda não vi essa série não nivelei ah é aquela aquele derivado de The Boys né o spin-off talvez não é alguma coisa assim não sei nivelei The Boys Mystic acho que é Mystic Mystic fala enfim Deus perdão aí e lembrando link do vídeo original vai estar na descrição então vão lá deixar um like se inscreva no canal do Mystic né ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí para gente fechou rapaziada eu vou me inscrever aqui ativar o sininho de notificações deixar o meu like para dar aquela fortalecida qualidade full como sempre e antes de prosseguir mandar aquele salve maroto para rapaziada nevosa né eu esqueci de mandar no vídeo anterior mas vou mandar aqui um salve para o Carlos River o figurante para o Rafael Silveira o KTzinho e para o Nalfumi e o Atani muito obrigado a todos estamos junto e falar que em breve vou trazer o pedido de vocês tá rapaziada porque tá muito corrido hoje então peguei para reagir alguns vídeos aqui rapidinho fechou não peço perdão aí então vamos lá né Mystic nivelei The Boys play ó Caraca mano o que é isso oh mano o que você chama esse modo de estilo de música um pop meio eletrônico não sei o que é isso o que os deuses fazem quando ninguém vê se agora querem me deter é porque a que eu gostei um pouco gostoso em e bota na baladinha dançar E aí E aí E aí E aí e aí foi muito bom vai E aí E aí a porra E aí e aí a gente pode ir para o YouTube é o muito bom em e acabou e acabou velho o show de bola parabéns místico pela música e cara gostei muito florzinho ali bem dançante né velho instrumental então nem se fala velho baladinha pura gostei muito e cara parabéns de verdade acho muito legal quando trazem coisas diferentes né mano do que a gente tá acostumado habitual né velho sei lá um trap sabe um rock ali que né também é bem comum para o pessoal por trás um pop assim um ao será um eletrônico ou muito diferente né velho e acho muito legal isso né velho explorar coisas novas nas músicas outros estilos musicais mas será tipo um country que o Henrique Mendoza vezes quando traz né velho nas músicas dele também porque é bem legal cara show de bola velho incrível místico lembrando rapaziada link do vídeo original vai estar na descrição não sei se já falei isso mas enfim vamos lá deixa um like se inscreva no canal do místico que ele merece demais vamos dar uma olhada na descrição ficha técnica edite o que serve em letra de voz ou seja ele fez tudo velho essa aí é o crédito ele que fez tudo sozinho a edição ficou bem legal cara e parabéns cara para você que fez tudo sozinho ficou show de bola velho pô parabéns versus the boys versus the front entendi cara da hora da hora da hora né talvez um pouco mais de letra assim mas não sei velho mas ficou muito legal cara ficou bem legal rapaziada comenta o que vocês acharam deixa críticas construtivas de vocês aí na descrição olha descrição nos comentários aí eu vou estar lendo todo mundo né críticas construtivas sempre ajudam né velho no desenvolvimento de nós criadores de conteúdo né velho sempre está evoluindo escutando a crítica a ideia de vocês fechou eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos tamo junto parabéns bicho que eu fui e aí 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 e aí